Amiga, será que essa pessoa amada tá pensando em você da mesma maneira que você tá pensando nele? Sei que você fica o dia inteiro com ele nos seus pensamentos, você pensando nele. Será que ele tá pensando em você também? Talvez, você pode achar que não. Mas eu, com a minha experiência, eu te digo que sim. Porque quando você pensa demais numa pessoa, você acaba emitindo uma energia pra essa pessoa que, de certo modo, essa pessoa também pensa em você. Agora eu te pergunto, o que você acha da gente aumentar, intensificar essa energia pra essa pessoa ficar com você 24 horas no pensamento? Você quer? Então, por isso, minha amiga, trago pra você uma poderosa magia que a gente vai fazer essa pessoa amada ficar pensando em você 24 horas de uma forma, assim, muito louca, tá? Essa pessoa vai acordar pensando em você, vai dormir pensando em você, vai trabalhar pensando em você. Tá? Onde que ele olhar, ele vai ter você nos pensamentos de uma maneira tão forte que ele não irá suportar e irá vir te procurar, tá? Vou te ensinar uma magia muito forte. Tem gente que chama essa magia de chora nos meus pés. Tem outras pessoas que falam que é a magia do pensamento porque é algo tão forte que a gente vai mexer com os pensamentos dele, tá ok? Pra isso, minha amiga, você vai pegar quatro papéis brancos, tá? Vai escrever o nome da pessoa amada completo com dados de nascimento. Se você não souber, coloque o que você sabe mentalizando na pessoa, pensando em você, vindo te procurar. Escreveu nos quatro papelzinhos o nome completo? Se você não souber o nome completo, coloque o que você sabe, tá? Mentalizando nele. Pode escrever de caneta azul, vermelha ou lápis. E pode ser feito qualquer dia, qualquer horário e qualquer lua, tá? Escreveu o nome dele, você vai estar escrevendo o seu por cima do nome dele com a data de nascimento nos quatro papéis, como eu fiz aqui, tá vendo? Escreveu o nome da pessoa amada e o seu nome por cima nos quatro papeizinhos, tá? E sempre mentalizando. Magia é mentalização, tá? Escreveu os nomes? Você coloca esse papelzinho aqui no canto. Você vai precisar de um prato de vidro ou um prato de porcelana. Pode ser branco, pode ser transparente, pode ser com desenho, pode ser qualquer cor, tá ok? Você vai pegar nessas três velas aqui, vela branca, tá? Não pode ser outra cor, tem que ser branca. E vai escrever o nome dele do pavio pra base, tá? Do pavio pra base e o seu por cima, tá? Como você fez nos papelzinhos. Pode pegar um palitinho de dente e marcar, porque você vai estar fazendo arranhaduras na vela, marcando o nome dele e o seu nome por cima, tá? Nas três velas, você vai fazer isso nas três velas do pavio pra base, tá? Do pavio pra base. Feito isso, minha amiga, uma vela, você vai tirar o pavio fora, tá? Vai deixar ela reta, como eu vou fazer aqui pra você ver. Pega uma faquinha, tá bom? Com muito cuidado, você vai tirar esse pavio da vela. Tenta deixar o mais reto possível, tá, minha amiga? Aqui, ó. Tá retinho, combinado? Tirando o pavio. Tá sem pavio essa vela. As outras velas que você também escreveu o nome, você vai fazer mais um pavio em cada ponta. Aí, Apolo, mas como é que eu vou fazer um pavio, ó? Um jeito mais fácil. Morder e puxar, amigo, ó. Você marca mais ou menos já onde você quer o pavio. Aqui, ó. Mordi um pavio aqui, outro pavio aqui, correto? Você pega outra vela e faz a mesma coisa. Aí, ó. Já tá feito. Outro pavio, correto? Uma vela, amiga, você vai pegar com a sua faquinha que você cortou, tirou esse pavio fora aqui, você vai pegar bem no meio, tem que ser bem no meio certinho, e vai tirar um pedaço aqui, porque a vela vai ter que encaixar assim. E pra ficar melhor pra você, você vai ter que tirar um pedaço. Fazer um tipo, um buraquinho, pra outra vela encaixar melhor. Aqui, ó. Como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Pra outra vela encaixar melhor. Vai ficar assim, ó. Vai colar assim. Você vai pegar um isqueiro. Pra você encaixar essa vela. Tem que ser do modo certinho, correto, no tamanho, tá? Tem que ficar as pontas tudo igual. Tá aqui, ó. Tá feito, correto? Tá grudado as duas. Certinho. Esse retinho de vela aqui, você tira, tá? Você vai colar essa vela aqui, tá? Que você tirou a ponta dela. Bem no centro do prato, tá? Colando, correto? Você vai pegar e vai colar essa outra parte aqui em cima, pra ficar suspendida. e vai colar a ponta da vela. Espera um pouco, segura. Espera um pouco pra secar essa vela. Correto? Tá aqui. Você vai pegar esses nomes, minha amiga. Por isso que eu falei que tinha que ser um papel mais ou menos desse tamanho. Porque você vai colocar assim, ó. Bem debaixo, tá? Fazendo uma cruz. Bem onde a vela vai pingar. Porque o correto é essa vela pingar em cima do nome, tá? Para que a pessoa tenha você nos pensamentos. Como eu falei, tem muita gente que chama essa magia aqui de chora nos meus pés. Tá? É um ponto, tá? Que eu uso em muitos trabalhos também. Tá? Eu tô te ensinando algo que você pode fazer. Mas é um dos pontos que encaixa em alguns trabalhos que eu realizo. Para as pessoas que me procuram, tá aqui, correto? Você vai pegar canela em pó e vai jogar sobre o nome. Canela, como eu sempre falo, canela tem um alto poder de atração, de magnetismo. Que ajuda você a buscar tudo aquilo que você deseja perante a espiritualidade. Tá? É muito usado em trabalhos de amarração, adoçamento. E vai jogar canela em pó em cima do nome. Como eu tô fazendo aqui. Essa magia aqui você não precisa colocar no alto, tá? Se você estiver realizando ela numa mesa, pode deixar na mesa também. Tá aqui, ó. Tá realizada. Você vai acender os quatro pavios, tá? E quando você acender, você vai metalizar, vai proferir aqui as palavras que você deseja e vai deixar queimar. A vela vai ficar queimando e chorando em cima dos nomes. Tá ok? É essa a nossa intenção. Para que tenha mais força. Para que você fique nos pensamentos dessa pessoa amada 24 horas, fazendo ela vir te procurar. Tá ok? Por isso que muita gente fala que chora nos meus pés. Porque a vela vai chorar agora. Aqui você vai pedir. Peço a espiritualidade que faça eu estar aos pensamentos do fulano de tal 24 horas. Fulano de tal, você não conseguirá dormir, não conseguirá trabalhar, não conseguirá comer sem meter os seus pensamentos de uma forma tão forte. Você virá me procurar, pois você não irá aguentar ir para qualquer lugar, sendo que aonde você olhar, eu estarei em seus pensamentos. Você verá a minha figura em seus pensamentos. Fulano de tal, você irá vir me procurar. Fulano de tal, você vai vir me procurar. E deixa a vela chorar, minha amiga. Você está vendo? Ela está chorando em cima dos nomes perfeitamente. A nossa intenção é essa mesmo. Depois que apagar tudo, não tem problema nenhum. Você pode juntar o restante da vela e descartar no lixo junto com os nomes. Você pode jogar dentro do lixinho sem problema nenhum. O prato você pode colocar por reuso, lavar novamente e usar. Você pode ter certeza, minha amiga, que não irá demorar para essa pessoa vir te procurar. E quando vir te procurar, minha amiga, conversa, vê se você realmente quer essa pessoa, porque a espiritualidade vai trazer essa pessoa de volta na sua vida. Você pode ter certeza. Através dessa magia, ela virá. Combinado? Gostou da magia? Então vem logo me seguindo, para você não perder nenhuma dica aqui de espiritual. Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.